Em donas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou te ensinar a fazer uma super preparação de pele que vai fazer toda a diferença aí pra sua maquiagem durar nesse calorão que tá fazendo. Aqui em São Paulo, por exemplo, hoje, nesse exato momento que eu acabei de olhar, tá 36 graus. Só 36! Aqui atrás, assim, nas costas, tá tudo suado, entendeu? Porque eu não posso ligar o ventilador, porque senão vai fazer barulho pra vocês. Aí vai ficar um áudio meio zoado, então, tudo bem. Bem, afinal de contas, aqui no canal eu quero sempre trazer o melhor conteúdo e qualidade de vídeo pra você. Então, é claro que eu gostaria super de contar com o seu apoio. Deixa seu joinha master, lindona, pra esse vídeo chegar em mais pessoas, porque, meu, vai ser uma dica atrás da outra que eu vou te trazer hoje. Já se inscreve se não é inscrita e bora começar esse vídeo, porque eu tô derretendo. Primeira coisa é aplicar uma água termal, não só pra dar aquela refrescada. Sabe o que eu fiz? Deixei água termal na geladeira. É, lindona, você sabia que você pode deixar sua água termal na geladeira? Nossa, gente, vai fazer toda a diferença aí pra te refrescar ao longo do dia. Pode até deixar na térmica pra levar com você. Essa daqui é da Aliote Termal, que ajuda a hidratar minha pele, melhora a questão do vício. E controla oleosidade e brilho, que é o que a gente precisa, né, pra essa maquiagem durar nesse calorão. Então, já fica de dica pra você hidratar e proteger a sua pele, que são duas funções mega importantes que a Aliote Termal oferece. Segunda dica, gente, essa aqui, ó, é master, entendeu? Que essa realmente faz diferença, além da água termal, que é você aplicar gelo na pele. E quando você aplica gelo na pele, você diminui a vasodilatação. Ou seja, você diminui um pouco a circulação sanguínea aí do teu rosto. Dá uma ativada também pra fechamento de poros. E pra quem transpira bastante, uma coisa muito legal que a aplicação do gelo oferece, é dar uma segurada na transpiração. Só que assim, não vai também ficar o tempo todo aí passando gelo na pele. Até porque o gelo queima, né, então você tem que tomar muito cuidado. Eu costumo fazer essa aplicação de 30 a 40 segundos. Você sentir a pele queimar antes desse tempo, já para, tá? Um pouquinho ali que você já aplicar, já vai trazer um bom resultado. Aí depois que você aplica, você espera secar bem, não venha com toalha, papel, nada. Deixa a pele secar natural. Ou você pode usar um ventiladorzinho, né, pra poder ajudar. Se você não tiver, você pode usar um leque. Ou então a folhinha de papel, qualquer coisa. Minha pele já tá bem seca e bem fresquinha por conta do gelo. Vamos aplicar o hidratante. E o hidratante que eu escolhi é da Neutrogena, o Hidro Boost. Que ele tem essa textura, ó, bem levinha de gel creme. Eu não deixo a pele pesada, melecada. Ele vai secar na pele. E essa coisa de aplicar o hidratante até no calor, tem. Precisa, porque senão a sua maquiagem não vai durar, porque vai craquelar. Que é mega importante hidratar. Essa região que a gente aplica base, corretivo, pó, né, porque quer esconder as olheiras. É assim, todo passo que você fizer na maquiagem, isso dependente de tá com a losão, de não tá, é importante você esperar secar os produtos na sua pele. Pra poder aderir melhor. Porque não adianta você deixar a pele úmida com creme, por exemplo, e depois já vir aplicando a base. Os dois vão meio que se misturar ali e vai sair antes do tempo. Então por isso que a gente tem que ter essa atenção na hora de fazer o passo a passo dos produtos. Agora eu vou aplicar uma base. Vou até sacudindo bem, porque essa base aqui é da Natura Una. Ela é extremamente fluida, tem uma textura semi-mate na pele. Ó como ela é bem fluida, tá vendo? Tanto é que quando eu aplicar aqui na pele, vocês vão ver que vai escorrer bem, ó. Mas ela tem uma cobertura bacana, que dá inclusive pra construir camadas. Sabe aqueles gelo tudo que você colocou aí na vaselinha? Ó, pega a sua esponjinha, tenta dar onde derreteu aí os gelos. Por quê? Fixando a base na pele com a esponjinha mergulhada em água gelada, vai duplicar esse efeito e ajudar a fixar e durar melhor essa base. E sem contar também que quando a esponjinha tá umedecida, a gente consegue deixar um efeito mais natural na pele. Corretivo, eu vou aplicar esse aqui da Maybelline. Deixa minha pele mais sequinha. Faço a aplicação em toda a parte aqui abaixo da área dos olhos. E esponjinha pra poder fixar fazendo as famosas batidinhas, né? Pra esse corretivo não sair do lugar e essa olheira ficar bem camuflada. O contorno, eu vou começar aplicando um produto cremoso. Esse aqui é um pan stick da Katarine Hill, que é uma base em bastão. Aplico em cima do osso, aqui das maçãs. Começo lá da raiz do cabelo, trazendo pro meio. Deixo mais ou menos uma distância, três dedos aí da boca. Vou aos pouquinhos mesmo, porque eu não gosto de uma coisa muito carregada demais. Esponjinha com batidinhas pra fixar o produto. Depois da aplicação do contorno em creme que a gente fez, a gente sela com contorno em pó. Esse daqui é um bronzer da linha Tropicoco. Eu vou aplicar exatamente em cima do contorno que eu fiz, pra poder selar. E a pele não derreter. Gosto de fazer esse tipo de contorno, principalmente no calor. Tá promovendo uma boa fixação. Você tá selando em pó o que você aplicou em creme, pra poder ter uma boa durabilidade aí na pele. Temos um contorno, ó, bem sutil. Assim como a gente usou dois produtos pra poder fazer a aplicação do corretivo, a mesma coisa eu vou fazer com pó. Vou usar primeiro o compacto, que me dá um poder maior de cobertura. Primeiro aqui na região das olheiras. Inclusive, se você achar que a base que você usou marcou um pouco a sua pele no decorrer aí do passo a passo, pega a esponjinha, faz a revisão pra poder conferir, ó, deixar bem certinho no lugar. Depois você vem com o pó selando. Vou fazer a aplicação do pó compacto com uma ênfase maior na região T, porque minha pele é mista, então é onde tende a brilhar com maior facilidade. Esse que eu tô usando é da Playboy, cor número 2. Olho pra cima pra poder ficar bem ok a aplicação. Se você tiver dificuldade de fazer esse movimento sem espelho, pega um espelhinho de mão, coloca ele aqui, ó, e aí você vai aplicando. Diferente do outro pó, vou fazer a aplicação por todo o rosto. Como é um pó solto, ele é mais fininho que o outro que eu apliquei. Eu gosto de usar um pincel menor pra fazer a aplicação do produto. Essa dica é topzera que eu vou te dar agora. Fez a aplicação do pó em todo o rosto. Ao invés de você pegar um pincel grandão pra você tirar o excesso e esfumar tudo, dá uma pausa de alguns segundos, que a pele vai absorver melhor esse pó e vai segurar melhor a oleosidade ou suor, né? Porque nessa altura do campeonato, 36 graus aqui em São Paulo, já tô começando a transpirar aqui. Passado uns 20 segundos, agora é o momento que eu pego um pincel maior, fazendo movimentos circulares, ó, por todo o rosto, pra esse pó ficar e também tirar o excesso. Vou aplicar um blushzinho, esse aqui é Mari Saad, que é um dos meus blushs favoritos. Sempre tô trazendo ele aqui no canal. Essa cor aqui é a Hot Pink, que tem esse tom de rosa queimado. E ó, falando como maquiadora, é um tom de blush que combina com vários tons de pele, assim. Então, se você tiver na dúvida de comprar um blush, vai numa lojinha, pede pra eu testar esse blush, depois você me conta. Depois que você aplicou o pó e você achar que a sua pele tá toda emposada aí, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar água termal e vai aplicar em cima da maquiagem toda mesmo. Quando a gente faz esse tipo de aplicação em cima do pó, ou na finalização da maquiagem, ajuda a deixar a pele mais leve. Tira aquela sensação de muito pó aplicado, sabe? Então vai trazer esse efeito de naturalidade aí, que você sentiu que tava faltando. Você vai ver que eu já apliquei, e naturalmente voltou aquele vício que tava na pele. Vou aplicar o iluminador, pra poder deixar um glowzinho, né? Bem de leve, tá vendo? Já é o suficiente, porque como tá calor, senão vai ficar muita coisa. Dica de hoje tá sendo preparação de pele. Claro que eu também não podia deixar de trazer pra você uma diquinha pra deixar a sobrancelha no lugar. Porque quando a gente transpira muito, acaba passando a mão no rosto, e a sobrancelha sem querer fica tudo bagunçada, e quando a gente olha, tá um pelinho pra lá, outro pra cá, né? Então depois que você dá aquela consertada na sobrancelha, corrigindo falinhas com a sombra, você faz o seguinte. Pega um spray de cabelo, pincelzinho do tipo escovinha, aplica, depois vem penteando a sua sobrancelha. Ajuda super a deixar os pelinhos ali no lugar, principalmente se for um spray com forte fixação, e nada de pelo bagunçado. É isso, meus amores, ó. A pessoa aqui tá toda suada, olha só aqui embaixo, gente. Os cabelos tudo grudados. Mas eu espero muito que você tenha gostado da dica de hoje. Já aproveita, compartilha com a sua amiga, pra ela aprender essas dicas de pele, e a maquiagem vão derreter inteira. Deixa o joinha master no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrita por aqui, e a gente se vê muito em breve, no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!